Último lance do jogo, Oliveira arremessando na área, já botou pra dentro o Clever pra fazer a defesa. Clever abraça a bola, vai terminar. Pede a bola, apita Rodrigo Carvalhais de Miranda. Ela terceira vez em sua história, o Boa Vista de Saquarema. Vai disputar o título da Taça Guanabara contra o Flamengo. Um para o Boa Vista, um para o Volta Redonda. Bom, aí você vê imagens das sociais. O torcedor do Volta Redonda, de qualquer forma, desfraudando a bandeira. Aí a comemoração do Michel. Realmente é uma conquista, é uma conquista. O Luiz Paulo tá bravo, Luiz Paulo? Tá ali reclamando e tal. No jogo, desfate, tá aí o Bernardo que entrou no finzinho praticamente, né? Com uma meia hora de bola rolando pela frente, no fim do jogo. E nós temos aí o emparelhamento que nós tivemos. Primeiros e segundos de cada grupo se enfrentaram. Boa Vista e Volta Redonda 1 a 1. A melhor campanha valeu ao Boa Vista a vantagem desse empate e a classificação. O Fluminense também tinha essa vantagem do empate, mas foi 3 a 2 para o Flamengo na última quarta-feira. Então a decisão da Taça Guanabara vai ter Boa Vista e Flamengo. O Boa Vista leva a prorrogativa de Caponome do lado esquerdo, porque foi primeiro de grupo. E o Flamengo foi segundo, exatamente o grupo que teve o Boa Vista. E não tem vantagem na decisão da Taça Guanabara. Se empatar é pênalti. Diga, Júlia! Tô aqui ao lado de um cara que conhece muito bem o Flamengo. Formado pelo Flamengo, Eric Flores. Eric, mais uma decisão agora de Taça Guanabara contra o Flamengo. Você estava naquela de 2018. O que esperar desse jogo agora contra uma equipe que tem ganhado várias competições nesses últimos anos? Primeiramente é enaltecer e agradecer o trabalho da nossa comissão, o trabalho da nossa diretoria. Todo esforço para a gente chegar até onde a gente chegou. A gente sabe que o Flamengo hoje é um time a ser batido. A gente vem com a nossa humildade desde o início do campeonato. Ninguém acreditava. Mas a gente chegou. Agora é chegar lá na final e se divertir, jogar nosso futebol, porque o papai do céu tem algo guardado para a gente. Muito obrigada, Eric. Parabéns pela classificação. Luiz? Muito bem. O André Galindo está esperando também a movimentação lá dos jogadores do Volta Redonda. O Luiz Paulo. Diga então, Galindo. Vamos lá. Ao lado do Bernardo, 15 anos de espera, mas a volta a uma final de Taça Guanabara não aconteceu. Lagarto, jogo importante, inclusive, para as pretensões, já que passando de fase na Copa do Brasil, é aquela cota pensando principalmente na meta, que é a Série C para subir a Série B. Como avaliar o jogo e o futuro? Ah, acho que deixamos a desejar um pouco no jogo. Primeiro tempo, muito abaixo do que foi no começo dos jogos. Mas é levantar a cabeça. Acho que fizemos um bom jogo, fizemos um bom jogo, né? Acho que muitos dos outros times queriam estar no nosso lugar e a gente fez por onde. Mas é seguir em frente. Tem muita coisa boa para acontecer. A Copa do Brasil está aí agora, quarta-feira. Como você falou, é importante classificar, passar, para já pensar lá na frente. Mas é parabenizar o torcedor por vir aqui, nos apoiar e dizer que estamos felizes aí e vamos buscar as coisas. Obrigado, Bernardo. 200 torcedores que vieram de Volta Redonda aqui para Bacaxá, Luiz Roberto. E o Boa Vista, Galindo, enfrenta o Flamengo no próximo sábado. O Flamengo que hoje conquistou a Supercopa do Brasil. Olha os gols do Flamengo em Brasília. Pareceu um jogo até mais tranquilo, com menos sofrimento do que se imaginava. O Gabigol botou essa bola perfeita. O Bruno Henrique, entre os zagueiros, dá dois passos na direção do gol e dizia de cabeça, fazendo 1x0 depois da sequência. Muita gente está colocando só na conta do Márcio Azevedo, que deu de peito a bola para o goleiro. Mas o Santos, você vai observar que o Santos... Ratiou. Dá a impressão que ele está sob controle. Só que o cálculo do goleiro para a velocidade de atacantes é completamente louco. Não dá certo não. Os dois ali erraram, né? O Márcio Araújo tinha que colocar mais potência, tinha que estufar mais o peito e jogá-la mais na direção do Santos. E o Santos demorou a sair. Achou que poderia ter outra intervenção de algum zagueiro dele e não chegou na bola. E aí vai ter o gol do Arrascaeta, né? A jogada do Gabigol, botou na esquerda para o Bruno Henrique. E, na verdade, quem tocou ali no meio foi o... Enfim, o Gabigol estava lá na frente. A bola para o Bruno Henrique. Não foi o Everton? Foi, talvez, o Everton. O Everton Ribeiro. E aí sai o gol. O Bruno Henrique acelera... É o Arão que deu a bola. Diga, Adriano. O Bruno Henrique acelera, aí o adversário já pode esquecer, né? Com o campo para correr, a capacidade que ele tem de atropelar o adversário. Não tem como. Agora, o que chama mais a atenção foi isso que você falou no início, né? Como o Flamengo ganhou com muita facilidade. Sem, para mim, e a gente estava falando, sem colocar a quarta, quinta marcha. Jogou numa terceira e ganhou com facilidade. Mas também tem que colocar na conta o Atlético Paranense. Se modificou muito, né? Mudou a ânsia de treinador também. Comissão técnica e tudo. Até se encaixar novamente vai demorar um pouquinho. É isso aí. Portanto, o Flamengo conquista o primeiro título da temporada. Supercampeão do Brasil. 3x0 sobre o Atlético Paranense em Brasília. A competição que teve duas vezes e tal. E agora volta a ser disputada para valer. Fazendo parte do nosso calendário. Campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Meio que abrindo a temporada. Ou a disputa dos títulos da temporada seguinte do futebol brasileiro. O Boa Vista empata com o Volta Redonda por 1x1. E conquista a classificação para a decisão da Taça Guanabara. Na sequência, você vai ficar com o Domingão do Faustão. Logo mais à noite no Fantástico com o Tadeu Schmidt e a Poliana Brita. Você vai ter os gols do Domingão. Gols espalhados pelo Brasil. E quarta, depois de Amor de Mãe, Libertadores e Copa do Brasil. As emoções não param na terra da Globo. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Futebol 2020. Oferecimento. Novo Gebrolé Onix. O primeiro e único com Wi-Fi de série. Novo Engolve After. Recupera, reidrata e reenergiza. Você novo de novo. Experimente. E Vivo, destrate. Mude para Vivo Fibra e assista suas séries preferidas com ultra velocidade.